Na valente terra nordestina Conta-se que em meados da década de 1920, mais especificamente em março de 1926, duas das maiores figuras da história do Brasil, ligadas em especial à história do Nordeste brasileiro, se encontraram na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, Padres Cícero e Lampião. Oficialmente, interesses nacionais teriam motivado esse encontro, devido especialmente à necessidade do governo federal de ter aliados que pudessem conter o avanço da coluna Prestes, mesmo que tais aliados pudessem ser criminosos procurados, como eram os cangaceiros. No entanto, existiam muito mais elementos do que apenas o futuro do governo de Arthur Bernardes, ou a contenção dos revoltosos em jogo. Especialmente para os homens de Lampião, aliados por promessas que iam muito além de uma trégua momentânea, e o grupo político do Padre Cícero responsável pela intermediação entre os difusos interesses dos cangaceiros e a vontade do poder central. Ainda que motivos extremamente relevantes, podemos dizer que não foram apenas a política e a promessa de armas, munições e um título de capitão que levaram o respeitado, visto que temido Virgulino Ferreira da Silva, ao encontro do poderoso, visto que venerado Cícero Romão Batista. Dos múltiplos fatores que poderiam ser aquilistados, parece não haver dúvida que a possibilidade de estar frente a frente com seu idolatrado Padre Cícero foi um dos aspectos igualmente importantes para a ida de Lampião àquele canto, então em pleno desenvolvimento do Carini. Devoto declarado do Padre Cícero, mas também conhecido por sua grande vaidade e esperteza, Lampião deixou muitos rastros durante sua passagem com seu bando por Juazeiro do Norte. Como político em campanha, ou mesmo como artista famoso em turnê, o chefe dos cangaceiros não apenas preocupou-se em tirar fotografias suas e de seu bando, como ainda distribuiu muitas dessas fotos com seu autógrafo, e fez questão de pousar ao lado de toda a sua família. Também em Juazeiro do Norte, Lampião chegou a conceder até uma entrevista ao repórter Otacílio Macedo, do jornal O Ceará, passando assim um claro recado de todo o seu destemor e poder às autoridades que ainda o caçavam pelo Nordeste do país. Qual o seu nome? Chamo-me Virgulino Ferreira da Silva. E pertenço à humilde família Ferreira, Riacho de São Domingos, município de Vila Bela, atual Serra Talhada. Em Água Branca, foi meu pai José Ferreira, barbaramente assassinado pelos Nogueiras e Saturninos, no ano de 1917. Não confiando na ação da justiça, porque os assassinos contavam com a escandalosa proteção dos grandes, resolvi fazer justiça por minha conta própria, isto é, vingar a morte do meu progenitor. Seu nome já é conhecido em todo o Brasil, mas por onde mesmo você tem andado no Nordeste? E como enfrenta os policiais destes estados? Tenho percorrido os sertões de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, e uma pequena parte do Ceará. Com as polícias destes estados, tenho entrado em vários combates. A de Pernambuco é uma polícia disciplinada e valente, que muito cuidado me tem dado. A da Paraíba, porém, é uma polícia covarde e insolente. Atualmente existe um contingente da Força Pernambucana de Nazaré que está praticando as maiores violências, mas parecendo a Força Pernambucana. Seu grupo recebe proteção de muita gente? Não, não tenho tido propriamente protetores. De todos os meus protetores, só um me traiu miseravelmente. Foi o Coronel José Pereira de Lima. José Pereira, chefe político de Princesa, Princesa Isabel Paraíba. Homem perverso, falso e desonesto, a quem durante anos servi, prestando os mais vantajosos serviços da minha profissão. No caso de insucesso com a polícia, quem o substituirá como chefe do bando? Meu irmão Antônio Ferreira, ou então Sabino Gomes. Dizem que você está rico, até onde isto é verdade? Tudo quanto tenho, tenho conseguido na minha vida de bandoleiro do mal. Tenho chegado para as vultosas despesas do meu pessoal. Aquisições de armas e munições. Convido a notar também, que muito tenho gasto com distribuição de esmolas aos necessitados. Ao longo de sua vida nas armas, e quantos combates já esteve envolvido? E quantas pessoas foram mortas em batalha? Não posso dizer ao certo o número de combates em que já esteve envolvido. Calculo, porém, que já tomei parte em mais de 200. Também não posso informar com segurança o número de vítimas que tombaram sobre a pontaria destrada e certeira do meu rifle. Entretanto, lembro-me perfeitamente de que além de civis, já matei três oficiais de polícia. Sendo um Pernambuco e dois da Paraíba. Sargentos, cabos e soldados? Ah, era-me impossível guardar na memória os que foram levados para o outro mundo. Você sabe de tudo o que acontece dos movimentos da polícia, de planos para lhe capturar? Tenho também um excelente serviço de espionagem. Dispendioso, embora utilíssimo. É comum dizer que os cangaceiros, por onde passam, deixam um rastro de sangue. Como é o seu comportamento? Tenho cometido violências e depredações, vingando-me dos que me perseguem e em represálias a inimigos. Costumo, porém, respeitar as famílias humildes que sejam. E quando sucede algum do meu grupo desrespeitar uma mulher, castigo severamente. Como anda a sua saúde se sofre ferimentos? Já recebi quatro ferimentos graves. Dentre esses, uma na cabeça, do qual só por milagre escapei. Os meus companheiros também. Vários deles têm sido feridos. Possuímos, porém, no nosso grupo, pessoas habilitadas para tratar dos feridos. De modo que sempre somos convenientemente tratados. Por isso, estou forte e perfeitamente sadio. Sofrendo raramente ligeiros ataques reumáticos. O que imagina do futuro dentro do cangaço? Estou me dando o bem no cangaço. E não pretendo abandoná-lo. Não sei se vou passar a vida toda nele. Preciso trabalhar ainda uns três anos. Tenho que visitar alguns amigos. O que ainda não fiz por falta de oportunidade. Depois, talvez, me torne um comerciante. Eu acho que já é tempo de você mudar de vida. Você precisa me fazer uma promessa. Eu quero que me prometa que ao sair daqui de Juazeiro, vai procurar mudar de vida. Ou essa vida que você leva está condenado ao inferno. Deus castiga com muita severidade aquele que tira a vida do irmão. Aquele que rouba. Aquele que desonra as filhas alheias. É preciso que você se arrependa e faça como Luiz Padre e Sr. Pereira. Que seguindo meus conselhos, deixaram o cangaço. E hoje vivem honestamente em Goiás. Servindo a Deus e a sociedade. Lampião confiava demasiadamente em Padre Cícero. Caso contrário, jamais teria coragem de ter se deslocado para o Juazeiro do Norte e estando lá mostrando tanta tranquilidade.